É impossível não notar que você emagreceu pra caramba, né, velho? Eliminou os quilos pra... Rapaz, eu saí de 85 quilos pra 66 quilos. Hoje eu tô com 68, já, né? Porque eu tava me olhando no espelho e tava sentindo uma diferença absurda. E a galera fica perguntando o que foi isso, né? Se foi alimentação mesmo, se foi segurando. Não, tem um segredinho aí. Tem uma galerazinha já tomando também. E eu também não poderia ficar de fora, né? Quando falou assim, pô, vamos gravar o DVD. Às vezes eu ficava assim, com receio de gravar um pouco os stories, né? Via o rosto meio inchado, fala, pô... E ainda mais que eu comecei o podcast falando a feijoada. Por isso que eu falei. Eu falei, não, toda, quando saía do show, procurava um lugar pra comer uma feijoada, dá pra comer uma cofata, sempre essa alimentação, assim, pesada, sempre à noite. E foi quando rolou, que nem você falou, o suco milagroso chamado monja. Ah, esqueci. Aí você tomou? Tomei uns cinco já. Uns cinco aplicações, meu irmão. Que eu comecei a sentir a... Aí eu já parei. Não estou tomando mais, não. Porque eu sentia a diferença dias mesmo. Quando eu tomei, o gato chegou pra mim e falou assim, Tiago, eu falei, pô, não, eu não quero tomar mais isso, não. Tá me deixando muito enjoado. Tá me deixava no início mesmo. E não, é verdade, velho. A galera costuma dizer aí, pô, você não vai comer nada, não come. E não é que dizer que enjoa de tudo, não. Mas você dá uma diminuída. Eu acho que o espelho é o motivo ali de você continuar no foco, não da medicação, mas da alimentação, né? Por quê? Porque você já dá uma segurada por causa da medicação. Com dez dias, mais ou menos, eu já estava sentindo a diferença no espelho. Eu estou até com a foto aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar essa foto. Ó, achei logo de primeira. Galera, dá pra ver aqui, ó. Nessa câmera aqui, ó. Olha isso aqui, rapaz. Vê se a galera dá pra ver essa diferença aqui, meu irmão. O antes e o depois é gritante, né, velho? De oitenta e cinco. Ó, que barriga gostosa de cerveja, né? E aí, deu com o copinho na mão. E uma coisa que eu fiquei pensando assim, eu falei, rapaz, eu vou parar, porque eu estava tomando uma cerveja e eu não estava sentindo vontade. Estava tomando um uísquezinho e eu não estava sentindo vontade. Aí, como eu não estava sentindo vontade, eu falei, rapaz, eu vou parar e também estava indo pro espelho. E a diferença de oitenta e cinco para sessenta e seis já era absurdo. Eu falei, rapaz, mudei muito, mas muito mesmo. Falei, velho, chegou a hora de parar. Só que às vezes acaba... Mais de vinte quilos? Foi, às vezes acaba sendo viciante demais. Por quê? Porque você não consegue mais... Na verdade, você tem hora que não se enxerga, né? Você vê ali, então você quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Mas eu comecei a fazer exercício, fui pra academia. Mas como eu não estava comendo, eu falei, rapaz, eu não estou vendo diferença muscular, né? Tipo, eu não estava vendo diferença. Estava malhando, estava continuando no mesmo. Eu falei, rapaz, eu vou dar uma seguradinha. Só fiquei entre as cinco semanas mesmo. Mas eu acho que eu estou no corpo que eu pretendia assim mesmo. Acho que agora é a hora de voltar a comer as coisas que eu comia. Mas não exageradamente e nem fora dos horários também, né? Hoje eu consigo manter uma alimentação saudável, de boa. Como certinho, nos horários. De manhã dou uma segurada. Meio dia ali já dou uma reforçada, né? Pra aguentar uma correria do dia a dia. Então é isso aí, velho. Já dá pra sentir a diferença absurdamente aí. Não, já dá pra sentir. Tchau. 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 Tchau.